Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo que é Ó, tem água de verdade Bonito Vou fazer uma vez O vídeo de hoje é mostrar meu brinde do kinder Rovô Do Rovô de Páscoa Grandão 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 Não, não vou Deixa lá Eu vou mostrar o que que veio Com ela Gente, eu esqueci de pôr Dentro que foi O guia do colecionador Tá, vocês não podem saber qual é Calma aí gente, eu tenho que ver qual é Aí vocês já vão saber qual é Aqui gente, é bem pequenininho o dia Eu duvido vocês chutarem Já viram o vídeo Deixem aqui nos comentários qual é E não pode voltar E não pode voltar Depois que eu falar Falou Perdeu Porque eu vou fazer um sorteio Eu vou pensar Se vocês conseguirem bater a meta de 10 mil inscritos Ou mais Eu vou pensar se eu vou fazer Se eu vou fazer Obrigada pelos 10 mil inscritos Se eu vou fazer Ai meu Deus Tá bom, e depois eu explico aqui ó Aqui ó La beba de tia Essa verdinha Essa amarelinha E eu falo assim Eu falo assim Eu falo se eu queria Mas não veio 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 uma dessas três Eu baixo assim E veio nesse Bigger Pot Vamos lá Calma aí Um, dois, três Ah, você já virou a metade Esse É O Brinde É sério Gente Ele é o Brinde Vem só isso Pra você Pôr na cabeça Então Obrigada Gente Eu vou Levantar Só Uma metade Tá vendo Então Vamos ver Um, dois, três E Tcharam É É Tipo assim Um, um, um Fala tipo assim De Ah, sei lá gente Mas o cabelo Não é assim Tá gente Você tem que levantar Assim Tá cutucando ela Gente, eu não sei Por que que vocês Ficam me maltratando Nesse canal Se vocês Continuarem Assim Desculpa Mas Infelizmente Eu vou ter que Acabar com o canal Se vocês Continuarem Porque Tipo Vocês dizem que o ovo É falso Mas na verdade Ele não é Ó Vou provar pra vocês Vou provar pra vocês Que não é falso Ele é grandão Hein Ele é Chocolate ao leite Chocolate ao leite Eu adoro Ai Minha barriga Gente Ai Fica Chocolate ao leite Tá vendo Chocolate Ao leite Vocês querem um pouquinho Venham pegar Muito bom Acho que é o meu primeiro Ovo na vida Que é desse tamanho Muito bom Prova Se bem Que vocês Não sabem Mas é Minha cara Para me pegar Mas tem um inscrito Que sabe Minha cara É meu primo Ok Podem pegar um Se пред sentir Elegan É Puxazo É Só É E Puxazo Isso é ruim A gente vai ficar de loto, olha. A gente vai ficar de loto, olha. Eu to alinhando esse Covid, viu? Vem, se ela é e vai se ver. Bye!